Está na hora de jogarmos Ring Racers, dessa vez, pra valer. A propósito, versão atualizada, porque... Ahn... Yeah, versão 2.1, que já corrigiu algumas das coisas que estavam erradas e... Oh yeah, meu controle não está sendo reconhecido. Ahn... Yeah, um negócio... Aqui, fascinante... Sobre Ring Racers, é que ele simplesmente... Sei lá, da hora que o controle estava sendo reconhecido, então ele não foi reconhecido. É um... Negócio realmente incrível de se fazer. Aí eu vou simplesmente... Ahn... Remover o... Jazz Store Windows. Eu vou... Fazer o Jazz Store Windows funcionar. Está sendo detectado. E agora funciona. Olha, eu não compreendo porque isso funciona dessa maneira, mas... Sonic Roboblash 2 é esquisito. Definitivamente. Isso não é novidade, mas... Enfim. Vamos jogar o videogame, sem dúvida alguma, com o Eggman e não com o Fang, porque... Simplesmente o perfil de controle é melhor dessa maneira, eu acredito. Mas... Yeah, vamos lá. Vamos fazer Grand Prix. Oh, e você só pode selecionar normal e easy, porque é claro que sim. Mas vamos lá. Ring Cup. Ou sim, modo OpenGL para fazer tudo ficar mais bonito. Mas é uma coisa que eu reparei aqui, é que... Ahn... E é o jogo... Ahn... Basicamente começa da mesma maneira que Assassin Sonic Riders. Eu cheguei a testar... Meu! Vocês viram a quantidade que eu perdi ali? Aquilo foi absolutamente insano. Ok, mas tudo bem. Acho que agora vai dar tudo certo. Ok, você tem que apertar o botão duas vezes para isso realmente funcionar. O que é esse som? Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ahn... Mas... Yeah, uma coisa que eu devo... Eu já esqueci completamente o que era para o Mr. Quer saber? Sai... Sai pra lá. Eu acho que... Uou! Por que você conseguiu tanta velocidade? Quer saber? Anéis. Uma coisa que eu percebi enquanto eu fiz o Time Attack é que basicamente o jogo quer que você utilize anéis o tempo inteiro para ficar indo mais rápido. Caso contrário, ahn... Caso contrário, isso não vai ser legal. Não sei exatamente como eu me sinto sobre esse conceito todo de anéis aqui, mas tudo bem. Oh, yeah! Aquele som era simplesmente isso, mas... Ah, yeah! O menu agora... Ahn... Oh, meu Deus! Eu acho que... Oh, eu buguei? Eu simplesmente buguei? Eu não consigo... Oh! Ok, desbugou. Definitivamente. Metal Sonic? Literalmente de onde? Ok, eu sei exatamente porque... Isso aconteceu, mas tudo bem. Ok, vamos simplesmente aumentar a nossa velocidade e... Ah! Eu tinha que ter brecado ali. Eu tô percebendo que eu não estou brecando muito. Isso pode resultar em desastres, dependendo da situação. Mas, ahn... Yeah! Ahn... O que mais eu ia dizer? Eu não tenho certeza. Mas vamos vencer aqui. Eu espero. Ok, desde que... Ok, Metal Sonic tinha pegado um atalho, mas agora... Já era pra ele. Finish! Ahn... Eu gosto do fato de... Música de... Mean Bean Machine ser utilizada aqui. Ahn... Existe ranks nesse jogo. Isso me preocupa. Mighty Retired. Peraí, isso significa que não vai ter... Mais Mighty no futuro. Peraí um momento. Quantas pistas a gente tem por campeonato aqui? Ahn... Isso é um pouquinho preocupante. Se isso for... Oh, nem prestei atenção. Ok, Northern District. Vamos lá. Ahn... Isso aqui não é exatamente como Sonic Riders. Definitivamente. Oh, legal! Legal que eu explodi. Simplesmente... Simplesmente algo fantástico ali. Eu pensei que eu tivesse apertado o botão no momento correto, mas... O que é isso? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu ali, mas aquilo foi... Bizarro definitivamente. Normalmente a gente tem... Aqui essa versão de Broken Moon. De Tokyo Active Needs. Ahn... Aqui que... Que que raios acabou de acontecer ali? Uou! Ei! Ei, ei, ei! Por que eu tô perto a explodir? Isso, de repente, se tornou caótico e horrível. E eu não gostei de maneira alguma. Isso não é música... Ok. Eu estou invencível. Então... Ahn... De boa, então. É certo que eu não estou conseguindo me recuperar aqui. Oh, vai! Exigiu um certo esforço até o finalmente... Ok! Eu não sei porque aquilo aconteceu, mas aquilo definitivamente aconteceu. Ok, tudo bem. Vamos simplesmente utilizar... O que foi isso? O que foi aquilo? Porque eu completamente destruí... Oh! Yeah! Tem... Tem a possibilidade de você fazer slipstream. Eu tinha esquecido completamente disso, mas... Ahn... Ok. Eu estou em... Quarto. Eu compreendo definitivamente. Acho que é melhor você soltar um acelerador ao invés de brecar. Quer saber... Ahn... Oh! Rivais existem nesse jogo. Interessante. E é soltar o acelerador. Legal. Soltar o ac... Legal! Aquilo foi super legal o que aconteceu ali. Simplesmente... Fantástico. Ahn... Rivais têm dificuldade maior do que os outros personagens. Ok. Lá vou eu. Ahn... 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 Os seus controles ficam terríveis quando você está utilizando aquilo e... Oh yeah! Oh yeah! Legal! Super fã de estar ali sem dúvida alguma. Oh! E eu fui demolido ali. Certo? Que? Ahn... Isso... Isso está catastrófico. Sem dúvida alguma. Ok. Tudo bem. Talvez... Ok. Vamos, invencivelmente, seguir em frente. Será que eu conseguirei me recuperar? Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, o rank não vai ser bom. Isso... É algo que... Oh! Oh yeah! Deem... Eu não... Eu não sei o que faz você violentamente acabar com alguém da sua frente ali. Eu realmente não entendo. Mas... É... Eu... Eu passei. Isso... É um rank D. Eu não tenho a menor ideia... Do que é um lap bônus. Mas, tudo bem. De uma maneira... Ou de outra. Ok. Eu acho que personagens não são eliminados aqui. Espera aí. Eu tinha visto a Amy, mas a Amy não está aqui. O quê? Eu não tenho a menor ideia. Eu simplesmente não tenho. Municipal... Oh, não! Oh! Por que você faria algo tão terrível? Videogame... Como... Simples... Espera aí. Alvos? Oh! Eu... Ok, então. Esse jogo simplesmente vira Mario Party de vez em quando. Olha... Sim, não. Mas eu acho que isso parece o tipo de coisa que... Sei lá... Ahn... Deveria... Estar em seu próprio modo. Tipo, um modo missão e não... Modo... Simplesmente perfeitamente normal e ordinário. Ok. Tudo bem. O meu objetivo era simplesmente isso e... Eu não entendi o que aconteceu. Eu simplesmente venci. E os oponentes não estavam nem a isso. Foi meio bizarro, mas... De boa. Ok. Dois, um... Ok. Basicamente perfeito é o que isso aqui foi. Ahn... Espera aí. Aqu... Aquilo... Jogo... Você não simplesmente... Quer saber? Tanto faz. Vamos seguir em frente aqui e completamente destruir todo mundo na minha frente. Uma coisa que eu estou percebendo aqui, eu acho que... Tipo... Sabe a... Clássica estratégia de segurar a banana atrás de você? Algo me diz que isso... Não exatamente é algo que vai funcionar aqui. Oh! Ótimo! Fantástico! Oh! Pera aí. Aquilo... Aquilo foi legal. Pensei que aquilo fosse tipo... O item de armadilha quando absolutamente não foi. Meu... Novamente. Eu não estou... Bregando nos momentos corretos aqui. O que há dessa bomba? Ok. Bomba servicente. Você arremessa ela. Eu já sabia disso. Esteve no tutorial. Mas tudo bem. Ok, Knuckles. Prepare-se... Oh! Tô vendo essa banana. Tá pensando o que, Knuckles? Oh, yeah! Olha só. Você tá indo pra cima, o que significa que você tinha que desacelerar ali. Eu não gosto disso. Tem obstáculos na tela... Ahn... Que... Oh! Meu! Aqui... Você tem que fazer algo que super não parece legal ali, mas tudo bem. A propósito. Ahn... Eggman tem Drift Bone. É por isso que eu tô fazendo... Pera aí. Por que eu tô... Querendo segurar um item? Tipo... Não. Segurar itens é ruim. Você... Quer se livrar de seus itens o mais rápido possível... Para... Ahn... Poder pegar anéis para utilizar Bulls e ir mais rápido. Lembre-se desse fato. Ok. Tchau, Sonic. Ahn... Pelo menos em teoria. Ok. Alguém foi atingido. Não sei exatamente o que ocorreu, mas... Oh, yeah! Velocidade extra. Definitivamente não escutei lá o gatilho, mas tudo bem. Ok? A gente simplesmente vai pra cá. Desacelera. Seria melhor se eu tivesse pegado aqueles anéis, mas... Tá indo bem. Tá... Tá bem melhor... Do que... A última fase... Certamente. Ou... Quer saber que aquelas molas eram boas? Não tô nem aí. Ok. Não sei o que é com aquele atalho ali, mas eu não tô nem aí. Meu, pra falar a verdade... Eu acho que você... Basicamente não tem a oportunidade de... Realmente... Utilizar atalhos. Atalhos. Aqui, agora que eu tô pensando, não é verdade? Tipo... É aleatório você poder utilizar atalhos. Eu já tinha ouvido falar nisso... Do povo reclamando, mas... Será isso? Esquisito, sem dúvida alguma. Não. Eu não queria ter feito isso. Mas, tudo bem. Funcionou de uma maneira ou de outra. Uma coisa que eu não sei é se, tipo... A gente tem... Pistas de... Essa árbitro kart que foram portadas. Ou se são... Somente pistas... Quer saber? Com certeza! Tem! Oh, legal! Oh, essa mecânica de ficar sem anéis é a pior coisa do mundo. Tipo... Isso parece uma mecânica de... Risco e consequência... De significado, mas... Eu tenho certeza se... Mas eu apertei o botão! E... Quer saber? Tanto faz se eu apertei o botão ou não. Vamos... Em frente... Lunaticamente... Oh! Eu tenho que me lembrar... De... Que tipo... O Eggman... É um personagem pesado... Que... Vai pesadamente... Eu estou... Com... Terror... Daquela aí. Simplesmente... Isso. Sétimo. E é... Isso aqui não vai ser um rankear... De modo algum, na verdade. Oh! Jackpot! Perfeito! Me dê... Todos os anéis... Oh! Ok! Motobug... Simplesmente quase... Meu! Por que... Ah! Por que a minha velocidade está tão imensa? Eu não entendo... Por que... Eu tenho... Mil... Horas de velocidade. Quer saber? Tanto faz. Eu poderia ter utilizado aquele atalho ali... Ah! Não... Ok! Ahm... Absoluta violência daquilo... Foi insana... Mas acabou... Me levando pra frente... Mas... Ah! Eu... Isso aqui é um hip. Isso aqui é sinceramente... Um hip. Ahm... 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 Perdendo velocidade, mas... Ahm... Bem... Oh! Quer saber? Isso é tudo que eu quero! Oh! Não! Você tem uma quantidade limitada de boosts? Isso é terrível! Eu tinha... Algo... Ali... Legal e fantástico pra conseguir... Yeah! Tipo, eu poderia ter utilizado um atalho ali... Ou... Ou aqui! Yeah! Invencibilidade for the win! Oitavo lugar não é win em nenhum planeta, mas... Tudo bem. Realmente... Ainda... Às vezes... Ok. Simplesmente... Explodir. Try again! Oh, meu Deus! Você tem vidas! Isso aqui é tipo... Isso aqui é como Super Mario Kart! Absolutamente insano! Mario Kart 64, naturalmente, mas... Ahm... Absolutamente insano! Ok. Caça B! Esse início não é muito diferente... Ahm... Do tipo de coisa que acontece... Ahm... O que que foi aquilo? Quer saber? Eu não sei. Eu deixei um fantasma ali, mas ninguém tinha itens e é por isso que nada aconteceu. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Ou aquilo é diferente de como Mario Kart funciona. Eu não tenho certeza. Quer saber? Não preciso ter certeza de um modo ou de outro, mas... Ahm... Tudo bem. Isso aqui é só o começo da minha carreira de Ring Racers. Eu não... Eggman! Por que você foi na direção completamente errada? Eu sei porque ele foi na direção completamente errada, mas... Ahm... Tudo bem. De um modo ou de outro. Eu... Novamente. Eu tenho que... Brecar... Para controlar... Ahm... Ok. Aqui. Foi um som realmente assustador ali. Ahm... Para falar a verdade. Aqui ele só quer saber. Tanto... Tanto faz. Vamos... Simplesmente... Seguir em frente. Eu tenho que... Me lembrar... De brecar. Isso é importante pra caramba. Quando a necessidade aparece. Tipo... Vocês estão percebendo? O... O... Soltar o acelerador é melhor do que brecar. Sem dúvida alguma. Ok. Regras de Super Circuit. Eu queria dizer regras de Mario Kart. Oh! Eu não estou conseguindo... Eu estou te dizendo esse negócio de como... Espera aí. Eu... Honestamente não sei o que eu fiz ali, mas tudo bem. Tanto faz. Regras de Mario Kart Wii. Mario Kart Wii era o meu Mario Kart. Então... Eu estou satisfeito... Com essas... Regras de Mario Kart em Drift. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui. Como se eu não... Ah... Soubesse como as coisas funcionassem... Funcionavam em... Ah... Essa árbitro kart. Mas tudo bem. Ok. Ah... Eu consegui velocidade ali. Por algum motivo que eu não compreendi. Oh! Ok. O... O negócio funciona de uma maneira intrigante. Ah... Utilizar a Blust aqui ser uma boa ideia. Seria a única ideia realmente válida. Mas tudo bem. Ok. Fire. Ah... Tails ali preparado para me demolir. Mas deu tudo certo. Ok. Isso aqui vai ser um Rank A ou... Oh! Isso foi um Rank A. Oh! A proposta. Eu não cheguei a mostrar isso. Mas esse jogo tem um sistema de unlocks. estilo... Estágio especial de Sonic CD. Ok. De novo com isso. Simplesmente... Ei. Atinja os alvos. E é isso. Ah... Ok. Beleza. Eu compreendo. Oh! Isso é legal. Isso... É sinceramente... Realmente legal. Ok. Eu... Eu tô amando isso. Isso aqui é provavelmente melhor... Do que os estágios especiais de Sonic CD. E é simplesmente questão de você fazer isso aqui rápido. Eu acredito. Isso é ótimo. Eu amo isso. Não exatamente como algo... Atrelado a... Oh! Tem um tempo limite. Por que eu não qualifiquei o tempo limite como tempo limite? Oh não. Oh não. Eu... Não. Pensei, mas... Ok. Yeah! Finish! Ah... Isso... Deu certo no fim das contas. Isso aqui foi um Rank A. Foi incrível. E agora nós temos Green Hill Zones. Green Hill Zone. Você pode perceber pelo fato de terem múltiplas colinas. Ali. Ok. Vamos em... Oh! 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 Meus controles discordaram de mim naquele momento. Eu estava apertando... Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Oh! Eu perco os itens. Oh! Aquilo foi absolutamente violento. Oh! Obrigado. Obrigado por me jogarem em sétimo. Eu... Gostei muito disso. Oh! Não... Quer saber? Tanto faz. Oh! Yeah! Molas... Molas... Molas são uma mecânica. Meu! Vou me esquecer de... Tantas... Coisas aqui. Oh! As pistas... Complicadas que inevitavelmente vão... Existir no futuro... Oh! Wow! 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 Pera aí um momento. Oh! Quer saber? Épico! Não épico. Nada épico sobre ins... Ahn... Yeah! Eu estou tão orientado nesse momento. Vocês não estão... Vocês não têm a menor ideia da absoluta orientação que eu tenho aqui. Oh! E eu desliguei o vai-vem lunático, a propósito. Claro que tem um monte de fases aqui, pistas, que, tipo, nem tem as mecânicas de manobras nem nada. Certamente alguma coisa. Ok. Ou eu nem tinha percebido que aquilo estava acontecendo ali, mas tudo bem. Eu acho que você sempre... Ou você meio que... E eu não sei ali o que eu poderia ter feito. Meu, quando você atinge alguém e mata, não exatamente tem muito feedback ali. E é, legal. Aquilo foi hype. Como é que eu estou em segundo? Meu, invencibilidade é overpower. E, tipo, é overpower porque vocês viram a quantidade de tempo que demorou para a invencibilidade sumir? Ahn... Quer saber? Eu acho que... Ahn... Ok. Eu acho que sandbagging é uma estratégia válida aqui. Não, não é. Porque você provavelmente não vai conseguir aquilo muito rápido. Quer saber? Eu vou simplesmente seguir por aqui. Oh, isso não foi uma sábia decisão. Yeah. Ok. Bom saber que isso não foi uma sábia decisão. Ok. Eu posso simplesmente sair espaminhando. Yeah. Legal. Olha, não tem como você simplesmente, sei lá, rejeitar itens para pegar anéis. Ahn... Tipo, isso não é uma decisão muito complicada de se fazer. Só... Só dizendo. Ok. Tem uma bolha ali. Por... Eu não tenho a me... Por que eu perdi o meu... O que aconteceu ali? Eu não sei o que aconteceu ali. Eu simplesmente fui completamente destruído por algo aleató... Por que eu tomei? Isso parecia algo tão perfeitamente ok. Mas não. Ok. Mecânicas. Mecânicas de Mario Kart 64. Quer saber? Estou grato por isso. Certamente eu acabo liberando alguma coisa se eu terminar... Algum Grand Prix sem precisar de try again. Isso é algo definitivo aqui. Ok. Tudo bem. Vamos ver se a minha sorte é boa aqui. E eu utilizei uma opção. Que permite... Espera aí. Oh yeah. Você tem que... Espera aí. Deixa eu... O que o Knuckles estava fazendo naquele... Ahn... O meu... O Spin Dash simplesmente não funcionou. E... Ok. Ok. Talvez a invencibilidade me leve... Pra lá. Como é que eu ia saber... Que... Ah, quer saber? Tudo bem. Eu simplesmente tinha visto o Knuckles ali basicamente utilizar... Ahn... O negócio de velocidade de Hydro City e pensei... Ok. Eu posso fazer isso. Só que... Não. Eu não podia ter feito aquilo. Mas... Quer saber? Alguns itens são insanamente poderosos. Alguns itens são completo lixo. Basicamente aleatório. Oh! Eu fui miniaturizado? Ok. Isso é algo interessante. Mas tudo bem. Espera aí. Eu acho que deles não são itens. No fim das contas... Eu não tenho certeza. Eu permaneço em quarto. Ok. E consegui passar por ali de boa. Ahn... Eu tô conseguindo... Oh, é. Porque isso somente te miniaturiza e não faz muito além disso. Ok. Tudo bem. Seria legal ser desminiatur... Ok. Ahn... Desminiaturizado. E eu fui. Ahn... Será que eu devo? Oh, é. Eu devo certamente. Agora eu desacelero um pouquinho. Beleza. Beleza. Eu tô... Tem tantas coisas acontecendo aqui neste videogame. Ok. Simplesmente segue linha reta ali. Beleza. Ok. Estou em segundo. E eu tô ganhando velocidade no Tails. Porque tem... O Tails acabou de me atingir com aquele negócio... Eu não sei. Não sei o que o Tails fez para me atingir ali. Mas... Ahn... Qual é? Eu... Adoraria não... Ser mini Eggman. Aqui. Mini Eggman... Não é legal. Ok. Talvez seria... Legal em alguns aspectos. Em algum videogame. Mas... Ser um mini Eggman. Ahn... Ahn... Momento de Sonic Racing acontecendo ali. Onde... Eu... Dei uma saltadinha. E... Aquela saltadinha completamente me destruiu. Me jogou lá embaixo da Ego. Mas tudo bem. Eu realmente não entendo como... Tipo, tem um anel de Chaotix... Aqui. Que eu... Não consigo compreender. Evidentemente... Como é que eu tô em primeiro? Boa pergunta. Ahn... Eu vivo apertando o botão errado para olhar para... Yes! Super legal. Coisa mais extraordinária. Oh, peraí. Iiii! Ahn... Meu, basicamente quero... Fazer... Manobras no ar... Estilo... Team Sony... Ahn... All Stars Racing Transformed. Mas não dá. Mas eu cheguei no primeiro. Cheguei como primeiro colocado. Então, isso se qualifica como... Um sucesso. É sempre uma grande estátua do Eggman. Considerando que ele é responsável por tudo isso ou não. Eu não tenho certeza. Assim como eu não tenho certeza se isso seria melhor ou pior com o Sonic. Mas... É, eu consegui vencer aqui de primeira. Então isso aqui vale alguma coisa. Eu não queria ter pulado a animação, mas tudo bem. Oh yeah, o jogo... O jogo calcula tudo aqui. Foi um rank B no total. Oh... 19 de 30... Oh, legal! Os anéis contam da mesma maneira que em Super Circuit. Isso não é legal de maneira alguma. Ok, mas o que acontece aqui? Flick! Amarelo! Sneaker Cup! Prison Break! É o modo que existe. Online é algo que você tem que liberar. Você gerou uma chave de tchau! Oh! Interessante! Quer saber? Eu... Tô nem aí. Eu compreendo exatamente o que isso é. E o jogo deixa aqui marcado. Realmente isso... Oh, pera, 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 pera um instante. Deixa eu sair. Nesse momento. E deixa eu ver. Normal. Oh, uau, eu realmente tenho que lentamente sair liberando tudo, não é verdade? Ok. Tudo bem. Acredito que eu vou... Conseguir o ranking off. Será que eu deveria? Sim. Sim, eu deveria. Porque, como kart, isso aqui é inerentemente aleatório. E... Não seria a coisa mais legal do mundo. Então... E é ok. Beleza. Eu sei exatamente o que fazer no futuro. Eu sei o que fazer no futuro. Eu sei o que fazer no futuro. Eu sei o que fazer no futuro.